Bom, bom dia, tarde e noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida do Suyokai. O vídeo de agora é um FD fixo em debate de domingo e, mais uma vez, um curtazinho do Nihon Animatron, né? Especificamente, porque vacilei de novo. Na verdade, eu sabia que não ia dar tempo. Aí, semana que vem, acho que vai dar pra fazer o Sailor Moon e terminar o Sailor Moon, porque eu vou conseguir ver, acho que amanhã, se der tudo certo. Eu comecei já a ver, então, tô no meio do caminho. Mas, como uma espécie de, talvez, sei lá, tapa buraco, tem esses videozinhos de OVA mais curtos que eu faço também. Esse aqui é bastante interessante e marcante porque ele é um OVA de homenagem e ele também, além de homenagem, ele expande um pouco de maneira artística, de maneira um tanto quanto é poética, né? final de Evangelion, né? Então, o nome dele é Until You Come To Me, que é até você vir até mim, se eu não me engano, a tradução. Não tenho certeza se é essa a tradução, mas acho que é isso mesmo. Until You Come To Me, até você vira mim, eu acho que é isso. Deixa eu traduzir aqui no Google. o Google Tradutor só pra caio de consciência, né? Pra não ficar vacilando, né? Vou mandar pra inglês aqui. Até que você venha até mim, é isso mesmo. E é bem singelo, cara. É bem singelo esse OVA. E não tem muito como eu descrever, assim. É devê mesmo. Quem viu Evangelion e gosta, né? Então, gravando a tela pra vocês, eu não vou mostrar... Poderia, mas não vou mostrar, porque eu não sei se dá direito cultural. Mas recomendo vocês a lerem artigos de Evangelion aqui do Evangelion BR e tal, né? Uma comunidade do Evangelion, né? Tem Discord e tal, se quiserem trocar ideia com eles. Estão lançando um mangá aqui, ó. Um relançamento do JBC também, né? É... Pela terceira vez, se não me engano, no Brasil. Quarta vez no Brasil já no Evangelion. Tô comprando pela quarta vez também. Eu sou fã demais. E aqui tem o OVAzinho, tá? Pra vocês poderem ver. Mas também tem no YouTube. Você facilmente encontra. É só clicar em vídeo aqui, se acha de boas, né? É só colocar o nome, né? Evangelion, pra descrever com o funilão da pesquisa. E esse OVA, ele é assim, ó. Ele narra, né? O fim, né? O fim de Evangelion. Ele é tanto o final do Rebuild, que é o filme antigo, né? Quanto, entre aspas, o final do 3.0. Lembrando que o 3.0 é o 4.0. Pra continuar, né? Ele é ambíguo. Mas ele pode ser tanto um quanto o outro. Eu diria que é mais o Rebuild, porque ele tem os EVAs... Os EVAs destroçados ali. Tanto que também tem no final do 3.0 os EVAs destroçados. Os EVAs... É... Qual é o nome? Eles são os EVAs que são criados... EVA Barranjo, né? Número seriado, que luta com a Asuka e a Asuka destroça eles no Rebuild. Eles também estão no 3.0 e eu não lembro especificamente qual o nome que dá um pra eles. Eu sei que eles são EVAs e eu sei que eles têm a cápsula automática, né? E tem uma espécie de homúnculo dentro deles que comanda eles, ou entre aspas, algo assim. Enfim, são EVAs automáticos, né? Da Silly, né? Eu esqueci os detalhes, tá? Eu sou o Zé Ruela, mas é... Perdão. De todo modo, é só você, logicamente, conhecer Evangelion e você contempla o Apocalipse. E a Rei aqui, essa é uma versão dela de Macacão Preto e ela... A versão de Macacão Preto, se eu não me engano, é realmente uma versão do 3.0, se eu não me engano. Ela é 3.0, certeza. Então ele mistura as duas franquias, até mesmo da série animada, do final da série animada, mas não pega. A série animada acho que não cola porque o final é diferente. Mas ele apresenta a Asuka, apresenta o Shinji, apresenta a Rei, e a Rei aqui no sentido mais desolador possível, né? No sentido dela decadente, né? Porque ela... Os clones da Rei, né? Que vão resetando a Rei, né? E eu não sei qual é a mensagem específica aqui. Se é a reencontro do Shinji com a Rei ou não. Tem até uma cena de reflexo na água nessa cena que ele aparece lá no fimzinho dos 5 minutos de OVA. E mostra, assim, sem a roupa, né? De equipamento de piloto de Eva, mas sim com a camisa da escola, né? Com o uniforme da escola no reflexo da água. Então tem vários detalhes, vários easter eggs, várias coisinhas. E você que gosta de Evangelion como eu, tal, como essa cena aqui dos trilhos, que é muito interessante, que é meio estático às vezes a animação. Com essa pegada aqui da Rei desaparecendo também, que é triste pra caramba, porque eu sou muito foda da Rei. Eu adoro a Rei. E a Rei é descartável, né? Ela é uma criação, né? Ela não é um ser humano, ela é laboratorial, né? Ela é um ser artificial. E, mano, eu acho que o diálogo do OVA é a conexão do Shinji com a Rei. E a Rei é meio que o sinônimo de mãe. Porque a Rei é baseada na mãe dele, geneticamente falando, né? E é muito complexo debater esse OVA, porque é um OVA que lhe dá uma interpretação muito aberta, sabe? Primeiro, você tem ali a Catástrofe, né? O Apocalipse. Já resetou e já teve a instrumentabilidade humana, né? Por assim dizer. Tem ali o Shinji no mundo desolado, sozinho, né? Aí mostra o Kaoru, mostra o pai dele, mostra o Eva Zero, o Eva dele, o 01. Mostra a Rei, mostra a Asuka. A Asuka ali é como se fosse o eco da batalha, né? Tanto que tem as imagens aqui dos anjos decapitados, destruídos, que é a Asuka que faz isso, né? A Asuka que luta. A Cápsula aqui, num bairro residencial e tal. A queda da gravidade, a gravidade colapsada. As cinzas vermelhas que cobrem o mundo. Enquanto a neve também cai, a neve normal, mas nove branca cai. E, cara, é muito bonita a narrativa. Until You Come To Me, eu acho que é uma música, tá? Ela tem uma... não tem uma música com vocal, né? Mas tem ali um instrumental que vai acompanhando, acalentando você na jornada de cinco minutos. Há pouco menos de cinco minutos, na verdade, porque daí tem os créditos. Mas acalenta você nesse processo de despedida. Ou de transição, talvez, né? Porque Evangelion fica sempre nessa pegada de transição, né? O fim efetivo de Evangelion é o fim da série do anime. O Rebuild é um fim difícil, mas é muito interessante. E o 4.0 é o final definitivo. O fim mais definitivo é o 4.0, que é a jornada onde o Hideaki Anno volta pra série e amarra todas as pontas e faz as pazes e completa, concretiza e vai embora, né? Então, é complexo de todo modo. Mas, mano, é muito bonito essa veazinha aqui pra quem é fã de verdade. Pra quem não é fã, não faz muito sentido, né? Porque precisa conhecer Evangelion. E eu mesmo esqueci muita coisa de novo pela milésima vez. Porque eu sou um imbecil, né? Pra esquecer as coisas. Mas eu recomendo, cara. É muito agradável. É muito... Eu vou pegar depois uma imagem aqui pra colocar no thumbnail do vídeo, né? Mas, mano, é muito interessante você ver toda essa jornada decadente, apocalíptica e ao mesmo tempo decadente, né? Olha, é muito luto, cara. Essas cenas, assim, mais estilizadas. Eu não sei qual é a linguagem, a liberdade criativa que ofereceram pra equipe que fez, né? Eu, particularmente, fico de coração partido, né? Apesar de eu entender que Evangelion é, em grande parte, trágico, né? Grande, em grande parte, trágico. É o que eu tava falando que ele tem aqui a cena onde ele tem uniforme na água, reflexo, né? Depois você sobe e ele tá com o uniforme de piloto. Quando ele vai na cena seguindo... Seguindo a cena. Essa parte dos integrar a Rey é muito triste, porque a Rey vive morrendo, né? Fico muito puto com isso, cara. E aqui tem algumas partes da Asuka também, apresentando a Asuka novamente. E é meio estático a animação, né? Esse colapso da gravidade do mundo também, né? Então é isso, pessoas. Recomendo pra caramba. Claro que vocês precisam conhecer um pouco de Evangelion pra conhecer também esse Until You Come To Me. Eu não sei se é música. Eu acho que eu vou pesquisar se tem música disso. Deve ter, mas com outras... Talvez seja da Aretha Franklin, essa música, eu não sei. Que é o Until You Come To Me. Aí tem o Beck, né? Eu não sei que o Beck não tá no título, né? Tirando o Beck, né, no caso. É, o Beck eu acho que é da Aretha Franklin mesmo. Tem uma sonoridade, assim, de fundo, né? E deve ser de uma música que eu não conheço. Eu vou ouvir a música dela pra ver como é que é. Talvez eu consiga fazer a sincronia, mas eu ouço depois. Só pra saber se essa música é essa mesmo, que o Beck foi retirado, enfim. Mas a letra é inspirada nessa música dela. De todo modo. É isso, pessoas. É um review curto porque não tem muito o que dizer. É um review que você precisa ler o que tá exposto ali na tela. E é uma leitura livre, né? Claro que baseada nos elementos da série, com muitos easter eggs ali. Com muitas possibilidades de leitura. E ao mesmo tempo é só um... Uma carta de homenagem. É como se fosse um pôster. Ou algo do gênero, né? Que não tem muito sentido. Não faz par do cânone, né? É realmente uma coisa bem íntima, tá? Mas eu acho lindo. Eu acho lindo. Então esse review é mais pra pontuar o meu... Sei lá. O meu zelo. O meu vínculo. Minha paixão por Evangelion, né? Em geral. E bem, é isso, né? Eu não tenho muito o que dizer. Mas recomendo mesmo que vocês vejam. Mesmo que vocês não conheçam o Evangelion. Porque é bonito. Tá? Apesar de ser meio difícil de entender, né? Num sentido até que conhecer o Evangelion é difícil de entender. Porque você não sabe mais ou menos qual a narrativa do negócio, né? É muito uma liberdade de interpretação através da narrativa da animação, né? Então a animação narra a história, a narrativa visual. E você capta a narrativa visual e interpreta do jeito que você consegue. Mas é isso. Desculpa me estender mais um minuto aí. E até a próxima. Que daí vai com um filme de verdade mais longo. Depois volto também pros OVA curtos e assim vou intercalando, tá? É isso. Falou, galera. Até mais. Tchau.